Ela tá. Seja feliz. Muito obrigada. Tá ligada mesmo no microfone, né? What's up, Atração? Estamos começando mais um Cidadão do Reino. E hoje nós vamos analisar e conversar sobre o versículo que está lá em 1 João 1, 3. Diz assim, O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nesse versículo nós podemos tratar de dois pontos muito importantes na vida de um Cidadão do Reino. O primeiro deles, e eu acredito que seja o mais óbvio, é sobre ter intimidade com Deus. Orar, ler a Bíblia, isso são coisas básicas na vida de um Cidadão do Reino. E acredito que você já ouviu bastante sobre isso. Mas a questão é que esse versículo diz que nós anunciamos aquilo que nós vemos e ouvimos. Então como é que nós vamos falar de Deus para as pessoas se a gente não para para ouvir Ele, e se a gente não tem intimidade o suficiente para ver Ele nos detalhes do dia a dia. Porque sim, Deus fala com a gente o dia inteiro, de diversas formas. É a gente que às vezes não para para ver e ouvir o que Deus está querendo dizer. E também podemos ver Deus não só nos detalhes do dia a dia, mas também nas experiências. Quando uma pessoa é curada, quando uma pessoa é liberta de espíritos malignos que estavam atormentando a vida dela, quando Deus provê na vida financeira de alguém. Enfim, tem tantas experiências, tantas formas de ver Deus. O caso é, se a gente não vê Ele e se a gente não para para ouvir Ele, como que nós vamos anunciar a verdade do reino para as pessoas? Lembrando que Cidadão do Reino é alguém que representa esse reino antes mesmo que ele chegue. Como nós vamos representar o reino se nós não paramos para ver ou ouvir sobre Ele? E esse é um dos motivos do porquê você já ouviu tanto sobre vida diária, sobre intimidade com Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas você não pode falar sobre aquilo que você nunca viu nem ouviu. E você não pode representar alguém que você nem parou para conhecer. E o segundo ponto que esse versículo nos traz, talvez você nunca parou para pensar. Bom, se nós anunciamos o que vemos e ouvimos, o que nós temos anunciado? Se nós não estamos nos alimentando de Deus, o que nós estamos vendo e ouvindo? Que tipo de coisa você está deixando entrar por essas janelas? Sim, os nossos olhos e ouvidos são janelas. A partir deles, as coisas entram na nossa mente. Vocês podem considerar como porta também, né? Não necessariamente precisa ser janela. A questão é que as coisas entram por ali, entendeu? Na nossa mente, tá bom? E calma aí, eu não estou aqui para tentar te acusar de nenhum pecado, nem nada disso. É mais como uma observação. É um ponto que todos nós temos que parar para pensar. Se você não está sendo alimentado pelas coisas do reino, o que está te alimentando? Porque o ponto mais sério desse versículo é que você anuncia o que você vê e ouve. Porque você não consegue agir como alguém que conhece a Deus se você realmente não para para conhecer Ele. Não existe essa opção. Agora, outra coisa que também você não tem opção é como as pessoas te veem. A partir do momento que as pessoas sabem que você é cristão, porque esse termo não foi Deus que colocou na gente, tá? Por isso que eu coloquei assim, entre aspas. Elas vão olhar para você concluindo de que Jesus é desse jeito. Você, meu querido, você, minha querida, representa Jesus independente de você querer ou não. E a forma que você representa Ele pode definir se as pessoas vão chegar até Ele ou não. Isso é óbvio? Sim, mas a gente precisa lembrar que Jesus você tem representado para as pessoas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E para fazer um resumão de tudo o que eu quis dizer com esses dois pontos é... As coisas que você investe seu tempo para ver e ouvir vão determinar o que você vai anunciar para as pessoas. Mas sempre, e eu disse sempre, você vai estar representando a Cristo. Queira você ou não. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar juntos, aprendendo a ser cidadãos do reino como a gente deve ser. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos esse vídeo. E ativa o sininho aqui, viu? Para você poder sempre estar recebendo os nossos vídeos. Toda semana tem pelo menos dois vídeos aqui no canal. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo.